E aí, comentem também sobre a batalha contra aquela horda? Não vou precisar dirigir na volta, porra, claro que eu topo, ah, mas tem mais uma coisa, só uma dupla de motoqueiros, tentaria fazer uma loucura dessas Só o nosso Isso Massa, tava sentindo falta, massa demais Vamos nessa então, ou não? Pode apostar Baita de um personagem carismático, Deacon, cara, acertaram no protagonista Parece que a Ricky vai junto pelo jeito Outra mina, mano E aí, Dick? Bela jaqueta, ficou bem em você Ricky, Eddie, valeu mesmo, mas o Bluzzer e eu temos que resolver umas paradas Caracas, isso vai ser interessante se todo mundo ajudar mesmo Olha, eu te disse, não dá pra fazer isso sozinho Isso é loucura Não esquenta, ninguém tá nessa por você É por causa dele Pelo Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike Beleza, escutem aqui O plano é simples O Bluzzer e eu vamos atacar o Portão Norte Explodir a porra toda Espera aí o pessoal do Portão Sul O que vocês vão fazer É seguir a Ricky Beleza? Vamos nessa? Isso Massa Pronto Escuta, eu vou contratar vocês quando a gente atacar a ponte Não avancem antes Ok Beleza! Então vamos nessa! Vamos! 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 Estamos preparados! É agora! Acho que é... Putz, é... Agora é o fim, mano Agora é isso... E o armamento? Espero que a gente... Né? A gente gastou tudo lá na horda Olha lá, velho Até munição Não deu tempo de chegar aqui e comprar, né? A gente teria que ter ido pra outro acampamento, de repente Fazer as compras Gostei, gostei Eu fico pensando Se todos, né? Apesar que um NPC só dá trabalho, né? Não ajuda Tomara que eles ajudem, né? Se eles forem realmente pro tiroteio contra a gente Ixi, agora, galera Vamos lá, hein? Ei, Buzzer! Temos que pular! Ei, Buzzer! Hora de ir! Só temos uma chance, irmão E aí, Buzzer? Vai Salva a tua patroa Não, Buzzer Não, não faz isso, mano Ah, Buzzer Ah, Buzzer Fiquei chateado Quase escorreu um suor masculino aqui Deixa eu me segurar Puta, Buzzer Você não fez isso Não precisava disso, mano Caralho Caralho, porra, velho Oh, oh. Luzer, por que você não fulgou? Se te vê, se te botou pro lado. Puta que pariu! Boozer! Ah, caralho, Boozer! Eu tô sangrando! Me ajuda! Eu tô sangrando demais! Me ajuda! Eu vou matar vocês todos, seus putos! Eu tô sangrando! Eu tô sangrando! Eu tô sangrando! Eu tô sangrando! Recarrega! Eu tô sem munição, galera! Não peguei munição pra missão, cara! Fui direto! Caraca, velho! Que baque, hein? Vamos lá! Perdi até o foco agora do gameplay! Vamos! Bora! Eu vou matar! Vocês todos, seus putos! Vamos! Vou precisar de munição mesmo, hein! Vamos! 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 Será que não dá pra voltar a missão? Vamos! 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 Não... isso não... Sara! Sara! Preciso encontrar a Sara! Pegou o radio? Ele está esperando a gente! Só Headshot agora, hein? Só Headshot vale, porque a gente não tem munição, velho! Caraca, o jogo deveria ter falado, né? Vai recarregar! Eu fui tão seco, mano! Não sei se é a missão final também, eu acho que é! Não tem mais o que fazer no jogo, né, velho? O Buzzer morreu! Dá munição para a gente, seus cretinos! Eu fico ouvindo os caras falar e não sei onde eles estão, mano! Que forte, velho, não morreu, galera! Olha! Arca! Preciso chegar na arca! Tá fechada! Vamos pra caverna de cima! Anda! Vai! Sobe lá e prepara os explosivos! Eu disse anda, caralho! Vai! O que eles tão pretendendo, hein? Esquizo! O filho da puta do Esquizo! Tô indo, Esquizo! Ah, então vamos fazer isso do jeito difícil! Alto do Cone! Preciso chegar no alto do Cone! Quase no fim! Deve deixar o cheiro de passar por esses caras! Ok, finalmente! Ouviram, né? Quase no fim! Isso é terrível pra gente! Cara, que angústia! Lançamos! Merda! 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 Usados! Ascoltar! Tchau! 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 Façam os tiros, vale a pena, vagabundo. Quem fala isso, galera? Façam os tiros, valerem a pena, literalmente, a gente vai ter que fazer aqui agora. Nossa, podia ter munição em algum local aqui, né? Vai lá do outro lado, tá de boa aqui, nossa, português. Os nossos amigos de Portugal. Ok. Ah, 10 balas também, mano. Nossa, não vai, galera. Confiro manter a outra e ter a esperança de encontrar munição. Nossa, não é possível. Será que não tem munição em nenhum local aqui? É, eu acho que não. Vamos ver o que vai virar. Ah, de repente, se a gente tiver uma final boss aqui, alguma coisa. Atirador, deve estar na torre. Preciso pegar ele, preciso pegar ele. Olha que filho da mãe, cara. Agora, aquela sniper ficou interessante. Onde eu já estava? Nossa, o cara está me vendo. Nossa, uma caixa de munição aqui, eu não vi. Jura, caracas, velho. Nossa, eu devo estar cansado, viu, galera. Porque, olha, eu juro que eu não vi, mano. Duro que eu peguei já com a outra arma. Fiquei tão desesperado, né? Nossa, eu deixei a nossa arma. Estou me arrependendo, mano. Nossa, que dilema que a gente está vivendo, hein? Preciso passar por esses caras. Meu Deus. Eu tenho também, babaca. Vou derrar isso aqui de algum jeito. Fale, amiz! Vamos lá. Acabou a munição. Fica correndo aí. Estou quase lá. Anda, vamos, continuo andando. Fazer um loot, vou voltar a pegar minha arma. Vamos lá. 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 Isso deve servir. Não, cara. Você é louco. Ai, meu Deus. Vou voltar a buscar minha arma, galera. Tem munição ali. Dane-se. Vou fazer um loot aqui também. Pelo amor de Deus, velho. Vamos pensar naquela sniper. Essa, né, que a gente está. Será que ali em cima tem alguma coisa? Craftar algumas coisas. Nossa, não dá pra craftar nada. E a gente tem item de cura também. Ai, eu quero minha arma, velho. Puts. Ok. Mais um HP, rendeu. Quem sabe vai dar munição dela, mano. Nossa, eu fico olhando aquele negocinho ali na mesa. Parece um item. Oh, Zé Lutinho. Vamos lá. Agora sim. Agora sim. Gastamos a sniper. Sei lá, nem está tão difícil aqui. Puta, cara. Entramos na missão sem munição. Eu não sei o que me aguarda lá na frente, entenderam? Então, agora já foi. Volta, Stamina, volta. Obrigado, jogo. Rolou, galera. Rolou munição. Ainda bem. Temos um homem ferido. Temos um homem morto. E o próximo é você. Gameplay agressivo, fio. Vamos lá. Nossa, agora estou mais tranquilo, galera. Nossa, agora muito mais. Obrigado, jogo. Obrigado pela... Bobagem que a gente fez. É, quem ia saber, né, cara? Vou saber que é a missão final também. Primeira run, hein, galera. Aqui com vocês. Rick, está me ouvindo? Dick, pegamos eles. Nós... Nós pegamos eles. Dick, Dick! Cheguei, finalmente. Aguenta aí, Sarah. Ainda tirou nele? É que eu olhei ali pra baixo porque a câmera do jogo olhou mesmo. Acho que eles estavam brigando ali, né? Ou conquistaram alguma coisa. Que coisa é verdade? Por que nós o害osills do jogo olhedor hallway? A tal parte mais eu serei. Ele sombra bem por mais. Eu estava achando algumas coisas aqui. Eu não camiai ولu. Está guardando sua espontácia nesse versão... Mano, brecou, hein? Vou ter que ir para trás daquele caminhão, tentar, né? Ah, combustível. Eu vou desbloquear! Eu vou desbloquear! Ah, velho! Eu estou aqui na moita, irmão! Bate e ferra, seu bandido! Sniper de arqueiro, mano! Raça do inferno! Eu vou fazer o que, velho? O que eu vou fazer? Fala pra mim! Isso aqui vai explodir na minha cara ainda! Ah, fora, eu te peguei! Ah! O cara pegou ele! Ah! 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 Corre, corre! Fogo contra fogo, vai! Fazer o que? Esse cara merece ser morto assim, mano. Não! Não! Não me! Acredita da minha cara! Não me! Não me! Morre, desgraçado! Ah, mano! Eu quero lutar o corpo! Ah, olha! A munição ali que eu queria ter pegado. Capitão Sarkozy, informando, nós. Quantas bombas vocês plantaram? Capitão, não deu tempo de colocar todas. O que? Ai, caralho, quantas? Três, três, senhor. Ok, ok, eu vou descer e pegar o detonador com o Weaver. Defendam a entrada da caverna, beleza? Ninguém desce aqui. Sim, senhor, entendido, senhor, ninguém desce. E saia dessa porra desse canal. Não é mais seguro. Esquiso. Ah, seu filho da puta. Três bombas. Preciso achar todas. O jogo está sendo uma manha aqui pra gente. Se a gente não pega isso aqui. Munição. Boa, vamos lá. Não estamos com pressa, jogo. Estamos saboreando esses últimos momentos que a gente imagina. Sejam os últimos momentos do jogo. Ah, uau, a bíblia do coronel. Ah, ela foi bastante usada. Estamos cheios de munição. Então, tá bom. Agora vai. Uma tá aqui. Preciso desarmar. Pronto. Ok, caralho. Cadê as outras? Tô indo, Esquiso. Espera por mim. Me esconder. Preciso me esconder. Eu sei onde você está. Ele não está se mexendo. Mata ele. Só vamos usar a força letal se for preciso. Vai ser preciso. Você... Põe a cara aí. Só vão usar a força letal se for preciso, galera. Vocês acreditaram neles, né? Tem bomba aqui, mano? Tem bomba aqui, mano? Aqui. Aqui. Homem querido! Agora eu te peguei. Pegou mesmo? Uma bomba ali, tá tão escuro, velho. Ok, ok. Tá aqui a segunda. Anda, sua filha da puta. Pronto. Ok, acho que foi. Mais uma. Preciso achar a última. Tô quase aí, Esquizo. Quase chegando. Tá aqui. Cuidado, cuidado. Consegui. É isso aí. Foi mal. Você não vai explodir nada hoje, Esquizo. Hoje não. Não. Onde você se escondeu? Hã? Saqueadores! É isso aí. Errou! Mata! Não vou parar por nada, Esquizo. Não pegou nesse cara. Não pegou nesse cara. Não pegou nesse cara. gin! Cabo St. John! Quem tem que morrer? Quem tem que morrer? Neto! Rei! Que morreram! Passem correndo! Tem que morrer! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. E eu, eu não queria matar o velho, eu não, eu não queria a Jake tá, mas ele, ele não me deu estranha, eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou, ele recusou, caralho, você deve querer me matar mesmo, né, mas ele mudou esse caminho até aqui, você voltou pra buscar ela, né, não foi? Tá insano isso daí, fez picadinho dela, cara, você voltou pela sua mulher, né, boa, tem uma notícia ruim, sim, tá insano daí. O problema todo tá sendo aquele cara lá, ó, mano, acho que essa já era, véi, olha isso, cara, que bagulho retardado, cara, nossa senhora, vamos lá. Ficou retardado o jogo ali, hein, putz grila, cara, vamos lá, vamos apelar também. Três granadas? Weaver, sume logo daqui, anda, vai! Tem um pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você tem moço pra caralho, sabia disso? Ah, eu sei que você tem o Jake, não sei o que você sabe, matou todos aqueles brewers. Ah, é, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez muito bem, mas aposto que o Iron Mike não achou legal, não é? Então, eu queria te dizer que eu era o que me matou a velha. Eu não, eu não queria o Jake, tá? Mas ele, ele não me deu escudo, eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou! Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né, não é? Pra me seguir todos os que eu tenho aqui. Você voltou pra buscar ela, né? Minha cara, vagabundo! Minha cara, vagabundo! Bom, eu tenho uma notícia ruim, de consenso. Pá, vcab. Pá, fueron. Foi nos motores protegendo, avançá! Tem problema da perigo, Foi, eu já sabia, Não, eu já. quez, tá? E as vozes funcionam, 結果o Por quê? O que é isso? Esqueça! Vamos acabar com isso! Agora! Tem mais alguém vivo? Tem, mano. Quero matar esse desgraçado, fazer o loot. Ele não pega mais arma. Sobrou um cara vivo e eu não pego mais arma. O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Olha o que o jogo fez. Olha o que o jogo fez, que ridículo, cara. Que ridículo, galera. Eu cheguei correndo e explodiu na minha cara e o checkpoint marca aí. O que foi isso? 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 O que foi isso, cara? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, cara? O que foi isso? Eu vou ser para os penétimos, mas, ei, eu não vou fazer isso. Quer saber por quê? Porque eles iriam te fazer em pedacinhos. Mas quer saber? Eles não sentiriam prazer. Podia estar um pouco mais claro para a gente ver com bastante claridade a morte desse desgraçado. Calar todos vocês! Eu sei o que está acontecendo lá fora! Lá fora! Fora da arca! Lá fora! Estamos seguros! Aqui dentro nada pode nos tocar. Estão me ouvindo. Deus ainda pode nos tocar. Aqui é solo sagrado. Estamos seguros aqui. Estamos seguros aqui dentro. Eu não sei quando ou por quê, mas eu... Eu tive uma visão. Há um mês, talvez. Eu senti uma coisa. Uma coisa que eu não senti há muito tempo e... Eu sei que vários de vocês devem ter... Devem ter sentido o mesmo e... Eu acho que se nós... Conseguirmos... Eu vou ficar com a sua arma. Eu vou ficar com a sua arma. Eu vou ficar com a sua arma. Sente. Não sei. Deixe eles irem, Coronel. Acabou. Sua milícia já era. Você quer um chá? Tenho certeza que sim. Sarah, por que não serve um chá ao vagabundo? A arca era Nossa única esperança Você sabe disso, é claro Quando o mundo fosse purificado Seria a única coisa Que possibilitaria A reconstrução daqui Protegido E salvo Pela graça de Deus Pena que nunca Encontramos alguém Que tocasse piano, não é? Bem, não importa mais Quando tudo isso se for Não terá ninguém pra ouvir música Você nos destruiu Você destruiu tudo Pelo que lutamos Não, coronel Você fez isso Quando começou essa guerra santa Sabe, se eu pudesse escolher Entre você E os frenéticos Eu escolheria eles Porque eles pelo menos Só matam em busca de comida E eles não matam Mulheres desarmadas Não! Não! VENENINHO NO CHÁ, CORONEL! CARACAS, MANO! Por isso que ela falou meio assim, né? Não, não tomo chá, não. Não tomo chá. Eu pensou se ele tivesse tomado. Eu achei que fosse o coronel que tivesse colocado... VENENO. No chá e desce. E tava dando pro Deacon. Foi a Sarah, né? Buzzer, apareça, Buzzer. Em algum local, Buzzer. Ah, meu Deus. Me ajuda! Eu tô sangrando! Alguém me ajuda! Ai, cadê o Buzzer? Ele morreu. Merda, por que você não vai buscar? Ok, ok. Aí, temos como montar uma barraca de triagem ali? Ei! Tem uma caverna por ali. Lá tem suprimentos e curativos. Peguem alguns homens e vão. Você e você. Vamos! Ricky! Ted! Posso ajudar. Sou médica. Acabou. Todo mundo que não morreu ou ficou ferido na explosão basicamente se entregou. Cadê o Buzzer? Ricky, preciso de ajuda aqui! Aqui, portão norte, portão sul, anda logo! Ricky! Sim. Campeza, por favor. Sim, eu, estou te ouvindo! Precisa de ajuda com o quê? Ei! Sobrou alguma coisa para mim? Ah, loucura. Desculpe, senhor. É. Não, não. Eu pulei. Não, mas... Bem na hora que a ponta acabou. Eu vi o caminhão. Não, não, não. Eu senti o impacto. Mesmo embaixo de 3 metros de água. Que corrida! O que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé. Ih! Ei, aí! Ei! Irmãzinha. É, uma longa história. Então... Soube que alguém te procurava. O quê? Ele não parava de falar disso. É, não dá ouvidos pra ele. Na real, foi mais ideia dele do que... Ricky, Eddie! Qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Que... Da hora. Que massa. Gostei, cara. Ainda bem que o buzzer não morreu. Pô, que bacana, galera. Que bacana. Uma pena foi o bug ali no final, né? Tive que jogar de novo. Corto barato um pouco. Inclusive... Já vou fazer minhas considerações finais. Pode pegar, irmão. Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir. As ideias do coronel não eram ruins. Só as muito loucas. Você é a segunda pessoa a me dizer isso. Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no currê. Ele largou a gente aqui. Se não fosse por ele, a gente já era. Que seja. Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar. Aê. Você vai perder meu discurso. Não. Não ousaria a palavra perder. Irmão. Conseguimos. Você... Cara, sabe, eu tenho que... admiti que por um momento eu achei que você ia... Achou que eu ia me explodir? Eu disse. Eu tenho mais o que fazer. Ah... Nada a ver, irmão. É. Lá vai. O Jack ficaria orgulhoso. Conseguiu. Conseguiu. Obrigado. Viu? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela. Pois é. Isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas... É. Nunca te vi fazer um discurso antes. Ah, qual é? Não vai ser um discurso. O quê? Senhora. Caralho. Já chega disso. Ah... Por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você. Puta merda. Filho da... Eu sei que temos muita coisa pra reconstruir. Então eu vou ser rápido. Eu não sou um líder. Não importa o que acham, não sou. Mas... Vocês fizeram uma coisa hoje. Nós fizemos uma coisa. Nós nos unimos pra lutar. Não porque algum babaca mandou. Mas porque era a coisa certa a fazer. E o mais incrível... Nós vencemos. Eu vi a luta. Pra reconstruir. Eu vi a luta de vocês pra salvar vidas. Salvar pessoas. Dar comida a elas. Eu vi vocês sacrificarem tudo o que têm. Tudo o que são. Pra fazer do mundo um lugar melhor. E olha... Por isso continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui. Porque se não tivermos esperança. De uma vida melhor. Ou de um futuro que importa. Por que lutamos? O Iron Mike, ele... Me disse uma vez. Que fazemos do mundo o que ele é. Com as nossas ações. O que nós fizemos. O que nós vamos fazer. Estão vendo isso? Isso! Isso! Esse é o primeiro passo. Achei que não ia fazer um discurso. É, foi mal. E como foi? Sabia até que não foi ruim. Pra um motoqueiro bandido. Motoqueiro bandido, é? Bom, tá pronta pra rodar? Patrulha. Não sei, depende aonde vamos. Aonde a gente quiser. Que massa! Nossa, minha bunda tá até quadrada de tanto jogar esse jogo. Apesar dos problemas. Foi muito divertido. Jogar. Jogar com vocês. Com a companhia de vocês. Trazer essa série pro canal. Foi massa. Muito legal, pessoal. Aliás, agradeço. Os problemas acontecem, né? Infelizmente. Espero que corrijam. Espero que não tenha transparecido também muito no gameplay. Alguns momentos eu fiquei bem irritado. Ai, que lindo. Eles indo embora. Por conta dos bugs que interferem diretamente no nosso gameplay. Como no final, a hora que a gente chegou lá na sala pra matar o esquizo. Jogo crashou, tive que voltar a jogar de novo. Esse foi um dos, né? Corrompeu meu save. Beleza, tinha backup. Ok. Mas, esses problemas, todos esses problemas não tiram os méritos do jogo, galera. Não tiram os méritos do jogo. Como algumas pessoas tentam tirar, né? Tem problemas, tem. Vocês viram, testemunharam aqui comigo. Mas não tiram os méritos, a história, as emoções que a gente teve com a história do jogo. Com o drama, com as hordas. Foi legal. Foi bacana. Foi muito bom. Agora eu vou descansar. E é isso. Acompanhe a playlist do Days Gone. Se vocês, de repente, perderam algum episódio. Pretendo trazer mais conteúdo do jogo. Já ouvi falar que tem um final alternativo. E eu vou trazer pra vocês. Por isso, mais uma vez, fiquem espertos na playlist do game. E é isso, galera. Obrigado pela companhia. Obrigado pela paciência. Obrigado por tudo de coração. Mais uma série completa pro canal. É isso. Obrigado. Um beijo. Um abraço. Amo vocês. Fui, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti